Música Fica comigo, meu mel Dio adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos em flor Que fazer com tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tão medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vai, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tão medo Que ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus